Olá, meus amores e dinhas de todo o Brasil! Hoje eu estou aqui no centro da cidade do Recife, de frente com a loja econômica. Vou fazer um atum nela agora para mostrar para vocês as variedades, preços e descontos. Que toda dona de casa gosta de desconto, de promoção, enfim. Se você gosta desse tipo de vlog, já vai deixando aí o teu gostei, tá certo? Se inscrevendo no canal, sejam muito bem-vindas e bem-vindas. E olha gente, não esquece não de deixar aí teus comentários, porque o teu comentário para mim é muito importante. Então vamos de vlog, vem de volta comigo! E eu já vou começar por aqui, olha. Dá só uma olhada nessas taças. R$4,99, muito lindas, não é? Eu amei! Cada taça é linda, gente. E tem várias cores, né gente? O design dela é maravilhoso, olha só. Tem branca, tem azul, tem verde, tem rosa, para quem gosta de rosa, olha. Logo embaixo, gente, tem uma tacinha tão bonitinha também, ó. R$2,49 vidinhas. Olha só, dá uma olhadinha nela. Muito linda, né? Toda dona de casa gosta de ter essas tacinhas, essas coisinhas bonitinhas. E tá num precinho muito bom, viu? Vamos dar uma olhada aqui nesses potes. Olha, pote de cristal. Só que é de plástico, tá? É de um litro. Tá por R$7,99. Que loja boa! Eu amei essa loja aqui, gente. Olha esses potes aqui, olha gente. Tá por R$5,99. Tá numa promoção muito boa. Dá pra aproveitar, viu? Olha essa tigela aqui. Essa tigela por R$12,99, olha. Tem várias cores. Essa daqui é de R$1.700 litros, tá certo? E essa daqui já é de R$3 litros por R$22,90. Lindas! Lindas, lindas! Olha só essas tigelas aqui, meus amores. Tá por R$6,99 de plástico. Olha, pra presentear o bem. Essa loja também tá ótima, viu? Porque os preços nelas aqui estão ótimos. Deixa eu ver essa daqui. Isso aqui, olha gente. É um porta-frios pra colocar queijo. Muito bom por R$14,90, gente. Tá uma maravilha, meninas. Aqui também, olha. Esse saleiro lindo, né? Ele tá por R$7,99. Mas também tem as cores verdes, olha. E marrom. R$7,99, muito bom. Ai, vidinhas, que conjuntinho lindo que eu encontrei aqui, olha. De xícara, R$49,90. Mas é lindo, né? Olha só esses pratos aqui. É prato de lanche. E é de vidro, viu? R$8,99. Aproveita, gente. Tá muito bom. Olha isso daqui, olha. Tá por R$9,90. Esse maiorzinho aqui, ó. Tá por R$16,90. Os preços aqui estão uma maravilha. Esse aqui, olha. Esse prato redondo aqui, olha. Com formato de pétalas. Tá por R$8,99. Tá muito bom. E esse redondo aqui, ele tá por R$12,90. Muito bom mesmo. Quero mostrar pra vocês essa caixa organizadora de 20 litros. Ela está por R$37,90. E eu estou achando muito bom o preço. São 20 litros. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu acho, assim, que o preço está muito em conta mesmo. Olha só, gente. Esse pote aqui, olha. Ai, coisa legal, gente. Pra colocar até a ração. Olha, pote dog. Ele tá por R$5,99. R$1.700,00. Olha só, olha. Tem esses outros também, olha. Tem o rosinha. Pra quem gosta de rosa, né? Ai, gente. Olha o do gatinho. Menina, tá ótimo os preços aqui, viu? Encontrei também aqui, minha gente. Esses montimentos, né? Pra açúcar, né? Feijão, olha. Arroz. Farinha. E todos com preço muito em conta. Qual é a dona de casa que não gosta dessas promoções? Elas estão por R$8,99. Esse açucareiro aqui, olha, minha gente. Muito bonito, né? R$9,90. Tem ele verdinho. Tem ele vermelho. Tem ele na cor branca, olha. R$9,90. Muito bom, viu? Tem também, gente. Esse daqui pra condimento, olha. Muito bonito esse porta-condimento. Ele tá por R$4,99. Um preço bem compra. Olha só esse saleiro aqui, olha, gente. R$12,49. Tem o paliteiro também, que é ótimo, né? R$12,49. Eu estou amando essa loja aqui. Olha só, minha gente. Eu encontrei esse pote aqui, olha. Hermético, né? Ele tem uma travinha aqui também, olha. Ele tem trava. 460 ml. Transparente. Tá por R$3,99. Encontrei também, gente, esses kits aqui, olha. De pote, né? Com três potes, no caso. Esse daqui tá por R$4,99, olha. Tem pra várias cores, né? Tem na cor rosinha. Tem na cor verde. Tem ele na cor vermelha. Lembrando que vem três, né, meninas? E tá por um preço bem legal. Eu estou encantada nesses cestinhos aqui, olha. Multiuso. Ele de R$3,99. E está por R$2,99. Meninas, bora aproveitar, porque aqui a promoção tá boa, viu? Olha só, gente, que sessão linda. Gente, olha esses vasos decorativos. R$16,90. Lembrando que pra você colocar na sua sala fica lindo. Ou então, se você for presentear alguém, né? Tá aí, olha. Olha esses aqui, olha. Eles estão R$24,92. Pronto, gente. E esses aqui também, ó. Esses objetos decorativos, olha, gente. Japonês. No estilo japonês, né? Menina de cerâmica. Ele tava de R$7,99. Está por R$4,99. Tá muito bom. Tudo muito lindo, gente. Olha esse esquemador aqui, ó. De essência. No formato de coruja. Está por R$9,90. Tem também esses aqui, olha. Está por R$8,99. Esse castiçal de vidro. Que lindo. Olha que lindo. R$7,99, vidinhas. Aqui tem muita coisa boa pra você aproveitar, viu? Olha só que lindo esses vasos de cerâmica. E ele já vem até com suporte também, né? Eu tô vendo aqui. Ele está por R$16,90. Esse daqui, olha. Esse outro vaso de cerâmica pra colocar plantinha, gente. Tem na cor branco e na cor preta também, ó. R$14,90. Tá ótimo esses preços aqui, olha. Tô vendo esse vasinho aqui de cerâmica também lindo, né? O design lindo. 5 centímetros. Ele é 8 por 7, né? 5 centímetros. Está por R$12,90. Muito bom. Essa lixeirinha aqui, olha. 6 litros. Muito linda, né? Ela está por R$27,90. Muito linda, gente. Olha só. Que negocinho mais lindo, né? Pra deixar na sua casa. Essa daqui, olha. Já tem isso aqui redondo, né? Tem várias cores aqui também, olha. Ela é R$14,90. Eu tava dando uma olhada também aqui, olha. Nisso aqui, gente. É o jogo americano, né? Olha. Não deixe para amanhã que você pode comer hoje. Muito bonito. Ele tá de R$13,49. Lembrando que isso aqui, gente. Quando você coloca na sua cozinha, fica muito lindo, né? Essa tijelinha aqui, meninas. Ela está por R$5,99. E também tem essa travessa aqui bonita, né? Ela tem 25 centímetros, R$7,99. Olha esse prato pra bolo, olha. R$7,99. Meninas, aqui tá uma variedade maravilhosa. Baixando aqui, olha. Você encontra esse prato de sobremesa. Por R$4,99. Lindos. Essa tijela quadradinha também aqui, olha. R$7,99. Muita coisa bonita aqui pra dona de casa aproveitar, viu? Temos essas tijelinhas aqui, olha. De 15 centímetros por R$4,99. Ai, gente. Tô amando essa loja. Essa tijela aqui também, olha. De 12 centímetros. Olha o design delas. Por R$7,99. Essas aqui são de 18 já, né? 18 centímetros. São menores. Então, elas estão por R$4,99. Lembrando que elas são todas muito lindas, né? Cada um com a sua beleza. Olha só, gente. Encontrei essas tábuas de carne aqui, olha. Elas estão por R$14,90. Essa outra aqui, olha. Tá por R$19,90. E tem essa daqui também, olha. Ela está por... Acho que ela era R$22,90. Aqui tá dizendo que tá R$16,90. Esse processador manualzinho. Eu tava até dando uma olhadazinha aqui, gente. Esse processador manual de alimentos, né? Muito útil numa cozinha, né? Gente, ele está por R$19,90 aqui. Tá um preço bem conta, meninas. Deixa aí nos comentários se vocês... O que é que vocês acham. Isso aqui mesmo, olha. Esse descascador aqui, olha. Amanhã tem um deles. Dele. É muito bom isso aqui, gente. A salada fica muito bonita. Viu? Olha. R$7,99. Tá num preço bem conta. E também tem esse daqui, olha. Que deixa... É um descascador. Boleador ele, no caso, né? R$13,49. Um preço bem conta também, gente. Tudo isso aqui é muito útil, né? Numa cozinha. Esse desfiador aqui, olha. Ele é desfiador e ao mesmo tempo ele é fatiador. Ele está por R$11,90 aqui na econômica. Olha só, meus amores, esses potes quadrados. Nossa, é lindo. 8 litros. Olha o preço. R$19,90. Aqui na econômica. Dá pra aproveitar, viu? Olha só, esse pano de copa lindo, né? Ele é grande também, viu? Ele tem várias cores aqui. Amarela, verde. Tem o branco, né? Ele está por apenas R$13,49. Deixa eu dar uma passadinha por aqui, ó. Lindos, né, gente? Aqui, olha, minha gente. É porta-escova. Eles estão... Ela está por R$8,99. Deixa eu ir aqui mais adiante. Olha só que lindas. Colheres de mesa, gente. Que linda. Design maravilhoso. Está por R$12,90 e vem com R$6. Linda, né? Olha a rosinha, minha gente. Muito linda mesmo. Eu estou amando. Aqui, olha. Ralador inox para cozinha por R$24,90. Dá só uma olhadinha. Olha, esse aqui por R$22,90. Pronto, meus amores. Eu vou terminando por aqui. Está certo o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da tua aqui na loja. Na loja econômica. Aqui no centro da cidade do Recife. Venham aqui aproveitar, meninas. Muito bom as promoções aqui de utilidades para o lar. Tá? Até o próximo vídeo. Vidinha. Cheiro grande no coração. Um abraço.